Saudações leitores, aqui é a Amila do De Livro em Livro Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Sombra e Ossos da Lady Balduco Publicado pela editora Planeta Minotauro Apesar de já ter o livro Sombra e Ossos há muitos anos Realmente agora, este ano, mês passado, mês de abril de 2021 Que fique bem registrado É que eu consegui ler a série justamente motivada por conta da série de TV E esse é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia chamada Grisha Mas a gente tem outros livros que fazem parte dessa história Que é conhecida como Grishaverso, né? Por isso que a gente tem aqui Grishaverso São histórias que acontecem também nesse universo que a Lady Balduco criou Esse universo onde existem pessoas que são denominadas Grishas E tem poderes... Vale ressaltar que já temos os outros dois livros dessa série Que é Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão Já publicados no Brasil pela editora Gutenberg Mas provavelmente as edições já esgotaram E a Planeta Minotauro é quem retém os direitos agora de publicação dos livros da Lady Balduco E ela já lançou o segundo livro que é Sol e Tormenta E em breve teremos aí a Ruína e Ascensão também Lembrando que ainda temos Six of Crows e Crooked Kingdom também já lançados aqui no Brasil E antes de começar a falar sobre esse livro aqui em particular Que é o livro que eu vim resenhar pra vocês Nossa, eu acho que esse ano eu ainda não tinha lançado nenhuma resenha E... mas assim, tô feliz por essa ser a minha primeira resenha do ano Mas antes de falarmos sobre sombra e ossos Eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito ou inscrita Ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos Curta, comenta, compartilha esse vídeo E, gente, acompanha as minhas redes sociais Que é o Instagram, o Twitter, o Facebook Assim a gente ficar, ó, mais próximos um do outro, tá bom? E vem cá Você vai comprar alguma coisa na Amazon? Então se lembra de mim, gente Eu tenho um link de associado na Amazon e também em outras lojas Como Submarino, Americanas Eu sempre deixo aqui no box de descrição desse vídeo Então se você for comprar alguma coisa nessas lojas Seja qualquer coisa Lembra de mim e clica aqui na descrição dos meus vídeos Todos eles trazem esses links E também nas minhas redes sociais Todas as Bios tem ali um link, né Com todos os meus links de compra das lojas Então, por favorzinho Lembra de mim quando vai fazer uma compra Porque assim é uma forma de você patrocinar o meu trabalho Você está me ajudando e não está gastando nada mais por isso E me deixar aqui investir mais no canal Investir mais em conteúdo E me deixar alegrezinha Por saber que tem gente reconhecendo o meu trabalho Combinado? Muito, muito obrigada Pra você que já compra utilizando os meus links Pra você que vai comprar a partir de agora Vocês são uns amores Muito obrigada mesmo, sério E vem cá Deixa eu começar essa resenha Falando que Combra e Ossos É um livro fenomenal Gente, eu amei esse livro com muita força E há muito tempo que eu não lia uma fantasia Então eu acho que foi por isso também Que eu me envolvi tanto com essa história Mas eu tenho que dizer também Que esse livro não é perfeito Nossa, que livro incrível Não, ele é um livro Que a Lady Balduco escreveu A gente percebe É o primeiro livro da autora Então é o livro de estreia dela A gente percebe que a narrativa Não é tão rebuscada Não é tão trabalhada A gente percebe também Alguns fios soltos Então é um livro que é destinado Pra um público mais jovem Não por questões dessas que eu falei É justamente porque Ela se voltou pra esse público Então ela trabalhou com uma linguagem mais fluida Com um livro não tão descritivo Justamente pra ter uma pegada mais rápida E ser mais atrativo pros jovens Uma narrativa que não é rebuscada Justamente pros jovens Não se depararem com barreiras Então é um livro voltado mesmo Para um público mais jovem Porém nada impede Que um público mais adulto Ou adulto mesmo Possa se debruçar sobre esse livro E apreciar a leitura E foi o meu caso Eu li e amei esse livro Esse livro aqui inclusive A gente vai acompanhar A personagem Alina Starkov Eu acho que é assim que fala o nome dela Esses nomes gente Dos personagens dela São tudo muito difíceis E ela mora ali em Havka Que é um país E vive em constante guerras Com os países vizinhos E cada país tem sua dinâmica diferente Sua cultura diferente Sua forma de ver as coisas A Alina Ela é uma órfã E ela morava com um duque E junto nessa casa do duque Ela conheceu o Mali Que também era um órfão E eles se tornaram assim Os melhores amigos Então o Mali Ele é considerado aqui O cara mais bonito Mais gostosão Que chama a atenção das meninas E tudo E a Alina Ela já é considerada Uma garota feia Enfim A gente vê que Ela mesmo também Não se considera tão bonita assim Porém Atualmente Mesmo com toda essa Essa infância conturbada De morar de favor Na casa de um duque E ser órfão E não saber a sua história Atualmente a Alina Uma cartógrafa E o Mali Ele é um soldado Ali do primeiro exército Que nesse mundo aqui de Havka Nesse país de Havka O primeiro exército É formado por humanos Homens, pessoas Sem poderes mágicos A gente também tem aqui Um segundo exército O segundo exército Ele é formado por Grishas E os Grishas Eles tem toda Uma terminologia Tem vários tipos de Grishas A gente vai ter essa Distinção de quem são os Grishas Como eles são divididos Logo na primeira folha do livro Nas primeiras páginas Inclusive eu marquei Porque eu ficava vindo Aqui olhar E a gente tem os Grishas Que são soldados Do segundo exército E eles são considerados Mestres da pequena ciência E dentro desses Grishas A gente tem três tipos de Grishas De acordo com seus poderes Os corporalc Que é a ordem dos vivos e dos mortos E a gente tem os heteralc Que são a ordem dos conjuradores A gente também tem os materialc E são a ordem dos fabricadores Eu acho que não vou frisar Nessas características Esses Grishas Porque é bem complexo Eu falando aqui pra vocês Mas dentro da escrita Da Lady Balduco Ela vai explicando O passo a passo Quem faz o que O que que eles são Isso se torna bem E é bem dinâmico E bem fácil de compreender E qualquer dúvida A gente volta aqui Pros nomezinhos deles Mas como eu dizia Voltando A Aline e o Mali Eles estão trabalhando em conjunto Neste momento do início do livro Eles estão se preparando ali Pra entrar no não-mar O não-mar É como se fosse Uma fenda Que existe Partindo o Havka Praticamente ao meio A gente tem isso aqui No mapa A Havka É todo esse território Aqui E tem essa fenda aqui Que é chamada de não-mar Então Ela também é considerada Como a dobra das sombras Então Nesse lugar Existe total escuridão Ninguém consegue Enxergar nada E lá não consegue Permanecer a luz A luz não se permanece lá E é interessante Porque nessa dobra das sombras Existem monstros Que são os Volkras Que são seres muito perigosos E atacam e matam Todo mundo que entra na dobra Mas Todo mundo ali de Havka Quer realmente cruzar a dobra Pra poder ter mais poder Porque Havka Ele acaba se tornando Um dos países mais pobres Desse continente aqui Justamente porque Ele tem essa dobra ali No meio da cidade No meio do país E isso impede De que eles consigam Navegar no mar De que eles consigam Mercadorias De que eles consigam Contato com outros Outros países E acabam enfraquecendo Essa dobra Acaba enfraquecendo Havka Nesse momento Do início do livro Que o Mali e a Alina Estão entrando na dobra E eles são atacados Pelos Volkras Nesse momento De terrível aflição E morte De várias outras pessoas Da tripulação A Alina acaba Soltando Uma rajada de luz Então Isso acaba Assustando todo mundo E eles conseguem Sair da dobra E o Darkling Acaba indo Se encontrar Com a Alina O Darkling É como se fosse O governador O sargento O general Ali de todo O exército de Havka Ele que controla O exército de Havka Em nome do rei Então ele acaba Que ele é um dos Grishas que tem O poder mais diferente Porque ele tem O poder de amplificador Ele consegue amplificar Os poderes das pessoas Ao contrário Dos outros Grishas Que pra conseguir Ter o seu poder amplificado Eles precisam De ter um instrumento Que amplifique esse poder Já o Darkling Ele consegue Fazer isso naturalmente Então ele se encontra Com a Alina E ele percebe Ali na Alina Uma forma De poder Conter a dobra Ver também Que ela pode ser Perseguida Pelos outros países Porque ela Acaba se tornando Ameaçada Porque os outros países Não querem Que a dobra Se desfaça Justamente porque Isso torna Havka mais fraco E se a dobra Sumir Havka vai ficar Mais forte Então eles Acabam caçando A Alina Uma parte desse livro A gente vai acompanhar A Alina E o Darkling Se deslocando Do local Que eles estavam Ali perto da dobra Aí pra onde tem O palácio Que se localiza Nos Altas A gente tem ali O pequeno palácio O grande palácio Onde fica o rei E o pequeno palácio Onde fica os Grishas Que estão ali Tipo numa escola Pra aprender A controlar seus poderes Como a Alina É completamente leiga Nessa questão de poder Ela nem mesmo se acredita Como sendo uma Grisha Ela vai ter que aprender Do zero Coisa que ela deveria Ter aprendido Quando criança Quando ela foi testada Na infância Pra ver se ela era uma Grisha Ou não E deu como ela não fosse Mas de repente Ela se descobre Grisha E todo mundo Não acredita E tem todo um ceticismo Ao redor dela Mas à medida que O tempo vai passando Também acaba Várias pessoas Cultuando esse poder dela Que se chama Conjuradora da Luz Então ela é uma Heteralk E isso assusta Muita gente E quando ela está ali Em Os Altas Ela vai pra essa escola Vai tentar aprender Inclusive com uma anciã Lá desse local E é muito difícil Todo esse processo De aprendizado Porque ela não sabe Controlar a Luz E ela tem que aprender Isso porque ela vê Que todo mundo Espera que ela controle O seu poder Pra poder destruir A dobra E poder salvar A Sinhavika Que ela está sendo Aos pouquinhos Consumida pela dobra Então é bem interessante Essa parte Também Mas aqui também A gente tem Alguns momentos Assim que são De romance Né gente A gente tem uma parte Assim bem pegada Romântica Assim que É bem fofo Mas que não é A Lina Ela sempre foi apaixonada Pelo Mali Mas ela nunca Declarou esse amor Porque ela achava Que ele era bonitão Que todas as garotas Corriam atrás dele Como que ele ia dar Confiança pra ela Então ela nunca Declarou esse amor E quando ela se vê Longe do Mali Ela sente muito A falta dele Outra coisa Que é interessante Que ela acaba Conhecendo mais Um pouco mais Sobre o Darkling Que era uma Uma pessoa Que era muito Temida em toda a Havika Mas na medida Que ela sente Esse medo por ele Ela também Tem uma atração Muito grande Pelo Darkling Então isso também É muito sensacional De ver Né Tendo desenvolvido Nesse livro A gente também vê Muitas descobertas Da Alina Sobre o seu poder Sobre os Grishas E até então Ela não tinha Tanto interesse Assim de saber Sobre esse universo Grishas Já que ela não fazia Parte disso Livro também Ele tem um desenlace Muito bacana Porque acaba Que mitos Que existiam Ali em Havika Acabam se comprovando Reais E a Alina O Mali E o Darkling Acabam indo Em busca Em uma nova jornada Em busca De um servo Que é Exatamente o servo Que a gente tem Aqui na capa Então esse servo Ele vai ser Um amplificador Para a Alina Quando ela conquistar Esse amplificador Ela vai ter Os seus poderes Amplificados E maiores Ela conseguirá Entrar na dobra Sem o risco De acabar morrendo De perdendo Seus poderes De dar algo errado E todo mundo Acabar morrendo Né gente E aí ela vai conseguir Destruir a dobra Mas nesse inteirinho Aí dessas lutas E descobertas E aprendizados Muitas águas Vão rolar E eu não vou contar Aqui o que acontece Porque é legal Você vá sabendo O mínimo possível Desse livro Só isso aqui Que eu contei Já tá bom Porque é bom A gente se surpreender Como eu me surpreendi Quando eu imaginava Uma coisa Durante essa leitura O desdobramento Dessa coisa Era completamente Diferente Gente E eu sei Que pra quem Ainda não leu Sombriossos Vai achar Tudo que eu falei Aqui bem complexo Bem difícil de compreender Mesmo Mas eu tenho que dizer Pra vocês Que durante a leitura A gente não sente Essa complexidade toda A gente vai se adaptando Porque as coisas Vão sendo mostradas Rentamente Já que a gente Tá acompanhando A Alina E a Alina Tá descobrindo Esse universo novo E a gente vai acompanhando Na medida que ela vai aprendendo A gente vai aprendendo junto Então é bem Bem dinâmico mesmo Em resumo Sombriossos É um livro cheio De informações Gente Esse livro Ele tem muita informação Ele joga muita coisa Pra gente Várias delas Ele vai solucionando A Lady Balduco Vai solucionando Dentro desse livro aqui Mas algumas outras A gente ficou Meio que no vácuo Mesmo perdida Provavelmente Eu espero que sim Que seja isso Que eu imagino Ela deixou isso Pra ser desenvolvido Nos próximos livros Já que a gente tem Mais dois livros Dessa série Ela não poderia dar Todas as respostas Aqui Senão seria um livro único Então ela deixou Muita coisa Pra ser respondida Nos próximos livros E eu espero que seja Porque tenho muitas dúvidas Ainda a respeito De vários tópicos Aqui Então eu já estou Super na expectativa Pelos próximos volumes Só digo isso Né gente Como todo livro É comum que A gente se apaixone Por alguns personagens A gente tem uma quedinha Por alguns personagens Mais do que por outros A Lady Balduco Ela faz Que isso seja Muito intenso Sabe Nesse livro Personagens Inclusive Que no começo do livro Eu achava que iam ter Papéis mais importantes Nesse livro Nesse primeiro livro Acabam ficando Em segundo plano Acabam ficando Sosso Personagens Que eu não esperava Tanto E aí Ela faz revelações Muito bombásticas A respeito Desses personagens A Lina mesmo em si É uma protagonista Que também Me surpreendeu Em diversos momentos Suas ações Suas falas Enfim Eu percebi Que ela é muito Indecisa Ela se deixa Muito levar E isso é normal Também Porque ela está Num âmbito De descoberta Ela está rodeada De descobertas Então a gente não sabe Se a pessoa Que ela decidiu Confiar É uma pessoa Confiável A gente passa O livro inteiro Também nessas dúvidas E é por isso Que eu digo Que essa construção É muito intensa E deixa a gente Eufórico Para tentar descobrir O que está acontecendo Dentro do livro E chegar assim Na última página Mas Mesmo tendo gostado Da personagem Alina Ela também Me incomodou Bastante É bem Contraditório Eu falar isso Mas eu achei Que essa personagem Ela acabou Se deixando Levar muito Quando a pessoa Dissesse Ah, fulano Fez isso Ela não se questionava Ele realmente Tinha feito Ou não Ela simplesmente Ah, tá bom Então eu não vou mais Falar com fulano Então fulano É do mal Então ela não se questionava O suficiente Ela simplesmente Aceitava Tudo que as pessoas Diziam Então isso me incomodou Muito Porque eu achei Que ela estava Sendo levada Pela maré Mas eu espero Que na medida Que ela vai Conhecendo esse universo Na medida Em que ela vai Amadurecendo Ela nos próximos livros Ela possa se mostrar Mais dependente Mais com personalidade Com mais Pensamento crítico Eu espero Outra coisa Que é muito importante Que você saiba A respeito De sombra e ossos Antes de se debruçar Sobre essa leitura Que eu sei Que é algo Que nem todo mundo gosta E a gente vai ter Um triângulo amoroso Gente Sim, nós vamos ter Um triângulo amoroso Que de certa forma O livro faz a gente Pender pra um lado Pode ver que Aqui você vai encontrar Um triângulo amoroso Pode não agradar Muita gente Mas é importante Que você saiba Que tem isso Mais que esse Não é o ponto alto Da série, tá? O livro não vai focar Tanto nisso A gente vai focar mais Na jornada dela De aprendizado De descoberta De saber o que é certo E errado Então vai focar mais nisso, tá? Não nesse romance Mas vai ter esse triângulo amoroso Que vai ficar subtendido Vai ter algumas bitoquinhas E tal Abracinhos E declarações Vai Mas isso não vai deixar O livro meloso Vai ser de aventura Do começo ao fim Pronto E sem dúvida A gente tem aqui Aquele casal Que tem a maior química E o outro, né? A outra ponte A outra ponta do triângulo Não tem tanta química assim, né? Mas e aí, gente? Não sei, né? Você já leu Você é de qual time? Porque eu fiquei bem dividida Até o meio do livro, né? Mas no final Eu fiquei pendendo Por um lado De todo modo Eu amei Sombriossos E para um livro de estreia, gente Se eu for pensar Que Sombriossos É um livro de estreia Da Lady Balduco Eu fico Caramba Ela foi fenomenal Nesse livro Eu estava muito inspirada E eu já estou ansiosa Para a continuação Inclusive eu já estou lendo Sol e Tormentas Eu simplesmente Me apaixonei por esse livro Então cinco estrelas E favoritei Porque faz muito tempo Eu não me pego Amando um livro Como eu amei Sombriossos, gente Rodozinho meu E uma leitura excepcional Provavelmente uma das melhores Que eu já tive Durante este ano De 2021 até agora Né, gente? Até agora Lembre-se disso Então é isso, meu povo Muito obrigada Por terem acompanhado o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha empolgado Você que ainda não leu Sombriossos Para ler Se você leu Me conta o que você achou O que você espera Para os próximos livros Se você já leu a trilogia Eu também me conta Vou adorar saber Coloca tudo aqui nos comentários Que eu vou responder vocês Beleza?